Hoje foi dia de prestar serviço à comunidade. Nossos estudantes dos cursos de saúde estiveram na campanha Lava Pés, que faz parte da Semana de Orientação e Prevenção a Diabetes, promovida pela Prefeitura de Caruaru, lá no Marco Zero. Mais uma ótima oportunidade para colocar os conhecimentos em prática. É uma oportunidade muito boa que a CESM nos proporciona, além de ser uma experiência que a gente acaba adquirindo, que eu não consigo nem explicar. A gente poder ofertar saúde e orientação a essa população é algo muito importante e que deve ser levado em consideração. Legenda por Sônia Ruberti